Para quem me conhece, eu sou o Branco Eduardo e hoje nós vamos fazer um City Tour aqui por Atalaya aqui na Orla de Aracaju que na minha opinião é uma das orlas mais bonitas do Brasil eu tenho um tempão que eu não vim aqui e hoje eu resolvi dar uma passada aqui e vou tentar registrar alguns momentos para a galera que curte o meu canal mas antes de eu mostrar toda essa beleza você já vai deixando o seu like deixando o seu comentário e se quiser compartilhar com seus amigos melhor ainda e eu também vou lhe pedir para você lá no meu Instagram e me seguir e vamos seguir o vídeo aqui em Aracaju e aí 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 É isso ai galera Esse foi o vídeo de hoje O vídeo foi curto porém eu tenho certeza que aguçou a curiosidade de muita gente que ainda não conhece Atalaya lá em Aracaju Queria deixar um forte abraço para toda a galera que vem acompanhando o canal Deixando like, comentário, compartilhando E convido você que está vindo pela primeira vez aqui no canal A curtir os outros vídeos Tem vídeo de viagem, vídeos engraçados, várias entrevistas Abordando vários temas Acho que vale a pena você dar uma olhadinha Desde já eu te agradeço E até o próximo vídeo Valeu!